Deixe-me ir, preciso andar, procurar, procurar, e pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar, procurar, 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 Quero assistir, ou se ensinar, ver as águas do rio no corão, ouvir os pássaros cantar, Quero nascer, não quero viver, deixe-me ir, preciso andar, procurar, 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 E pra não chorar, quero assistir, ou se ensinar, ver as águas do rio no corão, ouvir os pássaros cantar, Eu quero nascer, não quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí, procurar, E pra não chorar, valeu.